Toca aqui, saquei, nenê, paredão, as tentação, menino! De lá, você tem que conquistar o Brasil. Vai, Felipe, do paredão, estou no papá! Vai, muita atração aí, é! É, tentinho do paredão, tá mais, nós, pá! Sabe o jogo, acabou, na questão desse falso amor, confiei, entreguei, meu coração logo se machucou. Vou te doar, eu fico aqui, imaginando, mas não pôs cair, o quê? Nessa falsa de amor, vocês, vai! Foi parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você. Obrigado, vou demonstrar, isso é meu falso. Vai, parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você. Obrigado, vou demonstrar, isso é meu falso. Vai, Felipe, vai, 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 a gravação estourou de novo, papá! Vamos, se bora comigo assim, ó! O jogo acabou, pra que fingir esse falso amor, confiei, entreguei, meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, fico aqui, imaginando, mas não pôs cair, vai! Essa falsa de amor, foi parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você. Obrigado, vou demonstrar, isso é meu falso. Vai, parabéns pra você, que me fez entender, que minha paixão não é você. Obrigado, vou demonstrar. Solta meu deduzinho, o estagado que estourou, meu rosto! Essa vai tocar na carreta dos britos, é! Vai, meu parceiro do Antônio, vai, 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 não, para, não, estourou mais uma, papá! Bora, mais uma, meu deduzinho dos teclados! E essa daqui é a doce, meu parceiro, né, cantor! Filheiro dos teclados! Olha o pisão! E esse eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, só tô virando o copo! Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, só tô virando o copo! Olha o pisão! Olha a batida! Olha o fuga! Fé do veinho! A pegada é segura, menino! Ah, sim, menino! Uh! Uh! Gilar do C10, o rei dos palestras! A tampa lá é rodada, mulher dançando o piseiro, e eu bem aí, tô com medo de manter-lo! A tampa lá é rodada, mulher dançando o piseiro, e eu bem aí, tô com medo de manter-lo! Se quem tá no copo, se beija bem gelada, não quero saber de nada! Hoje eu tô no copo, se beija bem gelada, não quero saber de nada! Hoje eu tô no copo, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, não tô Hoje eu tô virando o copo, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí! Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí! Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí! Para minha equipe de segurança aqui na Brasília! Para o piseiro! Para a batida, para o piseiro, piseiro! Para o piseiro! Para o piseiro! Para a tampa lá é rodada, mulher dançando o piseiro, e eu bem aí, tô com medo de manter-lo! Para a tampa lá é rodada, mulher dançando o piseiro, e eu bem aí, tô com medo de manter-lo! E quem tá no copo, se beija bem gelada, não quero saber de nada! Hoje eu tô de folga, se beija bem gelada, não quero saber de nada! Hoje eu tô de folga, hoje eu tô! Hoje eu tô de folga, não tô nem aí! Vou até virar o copo agora! Hoje amanhã eu tô lascado, olha a folga! Olha o piseiro, menino! Olha o piseiro, taca chibata, meu velho! Olha o piseiro, taca chibata, meu velho! Uhul! Uhul! Hey! 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 Você é conquistando o Brasil Como é que diz aí? Tava pensando e desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha pro qualquer carrão Largar a bota, a esfora e também me acera Os ratens, velho, muda, disse, fui que vela Quando peço e maquejada e derruba a boi Desito e tudo e deixou pra depois A minha vida é essa e eu não quero mais Entro na pista, sou no mal do carro Manda boi Aba por tênis, volta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vindo e se com a roupa o meu cabalo é fechado Manda boi, manda boi Aba por tênis, volta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vindo, pode ser vindo aí Olha pra só, olha pra só Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha pro qualquer carrão Largar a bota, a esfora e também me acera Os ratens, velho, muda, disse, fui que vela Quando peço e maquejada e derruba a boi Desito e tudo e deixou pra depois A minha vida é essa e eu não quero Entro na pista, sou no mal do carro, falou Manda boi, aba por tênis, volta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, pode ser vindo e se com a roupa o meu cabalo é fechado Manda boi, aba por tênis, volta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vindo, pode ser vindo, isso aqui é a parede da extremação, menino Asgatou dois, a gravação Vai, 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 a gravação, meu pé no bolo, estourou da rua Volta, vaqueira, pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Vai 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 Olha a pisadinha Vai Tá, vai, vai, vai Tá ali, vaqueira, vai, vai, vai Vai, 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 vai Minha probationo é o oats pra dar e tem falante Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, 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 vai Campeão foi derrotado, a minha vateira me deixou Toquei a vatejada por cachaça, bebo, bebo, bebo e essa dor não faz Depois que ela se foi, pra mim foi zero, foi Volta pra mim, pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta pra queira, pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Vai, Felipe do Paredão! Gilato e CD, qualidade e valência Paredão, aceitação, que paredão é sereninha! Vai, vai, vai! Hoje eu caí de cavalo, campeão foi derrotado, a minha vateira me deixou Toquei a vatejada por cachaça, bebo, bebo, bebo e essa dor não faz Depois que ela se foi, pra mim foi zero, foi Volta pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta pra queira, pro meu coração Que voce a vantar, pro meu coração Vão a pisa-dia! Vão a pisa-dia-mini! Vão a pisa-dia-mini! Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Quando eu chego lá em casa, ó, ó Fazer amor com ela, ó Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher, só falo que eu não valo em nada Hoje vai ralar é briga, quando vem chegar em casa Depois da briga eu encosto perto dela, chamo ela de vidri E ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Eu quero uma pura, ela não larga eu, e eu não largo ela Ou quando eu chego lá em casa Ou quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela, menino Olha a pisadinha Olha a pisadinha Olha a pisadinha Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Quando eu chego lá em casa, ó, ó, ó Olha a pisadinha Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, só falo que eu não valo em nada E hoje vai rolar é briga, quando vem chegar em casa Depois da briga eu encosto perto dela, chamo ela de vidri E ela vem me abraçar E é sempre Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Quando eu chego lá em casa, ó, 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 ó Aí ó, piso nesse piaço Aí nós vamos fazer amor com ela Olha a pisadinha 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 Alança não Faz foco não Faz isso não Vai Comer Sim, mano, você deve estar Arroma a motão de passagem Mota calando Na volta agora Eu que estou pensando E eu tenho certeza que essa moda vai roubar E aqui que meu carro Deixa eu te levar lá No meio da estrada Nós vamos conversar Eu vou te agarrando Vou te deixando louco Já estamos perto E eu não dou viaja à toa E quando nós chegar lá Nós vamos virar Vamos, vamos pro motão da liga boa E vamos, e vamos pro motão da liga boa E vamos, e vamos pro motão da liga boa Relaxa, mulher, relaxa Uh E vamos, e vamos pro motão da liga boa Vamos, vamos Tu vai também, tu vai, tu vai Uh, uh Olha a dor Olha a pisadinha Com essa aí eu vou toda hora Vai, 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 vai Arroma a motão de passagem Vamos, e vamos pro motão da liga boa E vamos, e vamos pro motão da liga boa E vamos, e vamos pro motão da liga boa Ai, bichinho do bode Vamos, vamos, vamos pra uma liga boa Vamos, vamos, vamos pra uma liga boa Vamos, vamos, vamos pra uma liga boa Uma chacalada Olha só Olha o pijadinho A música Dos paredão Essa estourou, papai Bota meu solinho aí Estourou, papai Quero ouvir assim, ó A novinha tarada Também é malvada Faz o taca-taca com o seu bombom granada A novinha tarada Também é malvada Faz o taca-taca com o seu vai Taca-taca-taca-taca Estourou Taca-taca-taca-taca-taca Vai Felipe, segura o Felipe Taca-taca-taca-taca-taca Não tô entendendo nada Tô entendendo nada A novinha tarada vai tacando de malvada Tô entendendo nada Tô entendendo nada A novinha tarada vai descendo aí Taca-taca-taca-taca-taca-estourou É panedão, hoje é razão Taca, 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 com o bom granada Taca, 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 com o bom granada Taca, 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 com o bom granada Eita, menino, respeita a qualidade aí, menino Obrigado, Eduardo, obrigado, Coquinha Tô no carcheiro, menino Vai, a novinha tarada, também é malvada Faz o taca, taca, com o seu bom granada A novinha tarada, também é malvada Faz o taca, taca, depois, depois Taca, 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 e chorou Eu taca com o bom granada Eu taca, taca, com o bom granada Não tô entendendo nada, tô entendendo nada A novinha tarada, ó, basta, ó A novinha tarada, ela faz Tô entendendo não, viu? Taca, 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 taca Eu taca com o bom granada Taca, 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 com o bom granada Eu taca com o bom granada Taca, 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 com o bom Taca, 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 não não é nada E swing, papá Vai mais um, vai mais um aí comigo Bota a pijada, bota a pegada, seu doninho, a Rielga Eu quero é saber, eu quero é saber E o vaqueiro carregou a minha amiga Eu quero é saber, eu quis saber Se o motorista tá com fico, carregou a minha amiga Eu quero é saber, eu quis saber Se o vaqueiro carregou a minha amiga Eu quero é saber, eu quis saber Se o motorista tá com fico, diga assim ó Tu leva a tua com o motor que eu levo a minha mamada Eu vou botar xifre no rei, três horas da madrugada Eu vou botar xifre no rei, três horas da madrugada O motorista tá com fico, carregou a minha mamada Eu vou botar xifre no rei, três horas da madrugada Eu vou botar xifre no rei, três horas da madrugada Eu vou botar xifre no rei, três horas da madrugada Tu leva a tua com o motor que eu levo a minha paposa Eu vou botar xifre no rei, três horas da madrugada Eu vou botar xifre no rei, três horas da madrugada Eu vou botar xifre no rei, três horas da madrugada Eu vou botar de cor, é que eu vou botar Vai papai Vai machi comigo, vai Eu vou botar de cor, é que eu tenho uma mensagem no banheiro Eu vou botar de cor, é que eu trago a verdadeira Mas se tudo é minha, lê com atenção Eu vou botar de cor, é que eu tenho uma mensagem no banheiro Só lá no fim vai, você vai saber que eu tenho que ouvir Vai Felipe, vai Felipe Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo O senhor agora lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Conheço bem, agora cê vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o domínio Eu te traí com a moça do seu Eu vou botar de cor, é que eu só te trocaria Eu te perdoe atenção, eu te esqueci Olha o detalhe do que eu te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela É, meu parceiro boleiro da caçamba Ela tem sua boca, tem o seu olhar Me conheço bem, agora cê vai me xingar Seu visto é exclusivo, ela tem o domingo Eu te traí com amor de espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boa Eu só te trocaria Vai chegando aí, meu velho apesadinha Tua preenchador da gravação Segura minha saideira aí, papai Cílula do CD Pagano, com exclusividade Eu tô no Cacheiro, Pernambuco Olha, baixinho, vai Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu tô na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Cê tá sozinho e precisa de mim Pra me abraçar, pra me beijar Ou faz biquinho porque eu sei que tá frio Já tô chamada e qual é a sua? Quem te falou foi o teu olhar Quando a gente apagou a luz Vai, baixinho, vai Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, oh, novinha Eu te agarrei, novinha, oh, novinha Eu te beijei, novinha, oh, novinha Mas que swing é esse, menino? Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Me larga de besteira Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá sozinho e precisa de mim Para me abraçar, para me beijar Não faz de que o povo eu sei que está frio E qual é a sua? Quem te falou foi o teu olhar Quando a gente apagou a luz Vai, vai Eu te agarrei, novinha Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, oh, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, oh, novinha hã, ostentação, menino Vai, vai, vai Essa é nossa, vai estourar no paredão Vai, vocês, vai Me desculpem, vim aqui desse jeito Me perdoem, vai de maluco De camisa larga e de bonéu pra trás Foi na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu mando um direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala, que a senhora é brava Eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai, vai me desculpa na ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai, vai me desculpa na ousadia Essa menina é o desenho do céu Deus pintou e jogou fora o pincel Vai, vai me desculpa na ousadia Vai, vai me desculpa na ousadia Eu vim aqui desse jeito De me desculpa na ousadia de maluco Foi na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu mando um direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala, que a senhora é brava Eu não vou aceitar o dia Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai, vai me desculpa na ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai, vai me desculpa na ousadia Essa menina é o desenho do céu Deus pintou e jogou fora o pincel Vamos lá De um lar do CD Eu tô falando que o véi tá estourado Eu vejo que você veio e estou O rédimo gelado Tá todo mundo falando Eu vou registrar então Eu canto pra vaqueirinha E também pro vaqueira Olha a pisadinha, menina Bota o piseiro, bota o piseiro Bota o piseiro, bota o piseiro Que o véi chegou Tá todo mundo falando Que o véi tá estourado Eu vejo que você veio e estou O rédimo gelado Tá todo mundo falando São o véi dos paredes Eu canto pra vaqueirinha Eu canto pra vaqueirinha Que o véi tá estourado Eu tô falando que o véi tá estourado E tô no rédimo gelado Tá todo mundo falando São o véi dos paredes Eu canto pra vaqueirinha E o vaqueiro está na puta roda Bota o sol tá no rio Que o véi é bondigado A no rio está na batia A clavata encerrada Eu canto pra vaqueirinha O vaqueiro Bota o sol tá no rio Que o véi bota na faixa, menina Bota o sol tá no rio Que o véi é bondigado A no rio está na batia E a clavata encerrada Tá todo mundo falando Olha a pijadinha Olha a pijadinha Olha a pijadinha Olha a pijadinha Vai Felipe do Pareda Joga, pega aqui é nóis Vai Eu passo o Paredão Eu passei pra estando Eu passei pra Juliano Você falou Show O véio começou a passar mal Levaram o coitado e pro hospital Só que o véio ele estava se fazendo E botou para o forró E chegou o folha dizendo O véio começou a passar mal Levaram o coitado e pro hospital Só que o véio ele estava se fazendo E botou para o forró Chegou o folha dizendo O véio começou o véio não quebrou não O véio começou o véio não quebrou não O véio começou o véio não quebrou não O véio tá novo O véio tá novo Olha a pijadinha Olha a pijadinha Essa é a mais nova do véio menino Vai Felipe do Pareda Ação Olha a pijadinha De larga o bebê Tô vendo só as melhores Essa é a mais nova do véio menino O véio começou a passar mal Levaram o coitado e pro hospital Só que o véio ele estava se fazendo E botou para o forró E chegou o folha dizendo O véio começou a passar mal Levaram o coitado e pro hospital Só que o véio ele estava se fazendo E botou para o forró E chegou o folha O ciaço do véio não quebrou não O ciaço do véio não quebrou não O ciaço do véio não quebrou não Me acha que o rei é quebrou não O rei tá novo, o rei tá novo, o rei tá novo O rei tá novo, o rei tá novo, o rei tá novo O rei tá zero em bala Olha a pisadinha Que parede não é esse, meu irmão? Grava aí, Vavá, que essa é nova Olha a pisadinha, menino Obrigado, parceiro, socorro pelo convite O velho começou a pachar mal Levaram o coitadinho pro hospital Só que o velho ele tava se fazendo e botou para o forró Chegou, foi a dizer O velho começou a pachar mal Levaram o coitadinho pro hospital Só que o velho ele tava se fazendo e botou para o forró Esquinhaço do rei Esquinhaço do rei não quebrou não 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 Já vai, Vavá, que essa é nova Olha a pisadinha O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela A tropa tá aí, hoje vai arrebentar Ela flexiona check, flexiona check Ela vem pra cima toda arreguenhada Ela gosta da pra ver Ela gosta da mesma vez Ela vem pra cima toda arreguenhada Ela gosta da pra ver Como é que eu vou dizer pra ela é o que? Ela flexiona check Flexiona check, flexiona check Ela flexiona check Vai, vai Ela flexiona check Vai, ela flexiona check Ela flexiona check Grava aí, vá vá, vá vá, vá vá, só estourou, estourou, estourou E o bote tá aí, hoje vai arrebentar com ela Lapa tá aí, hoje vai arrebentar Ela flexiona, vá É, flexiona, tchê Flexiona, tchê Flexiona, tchê Ela vem por cima toda reganhada, ela gostou da madeira Vai, nega, escuta a qualidade aí Ela flexiona, ó E tinha um do paredão E ela flexiona, tchê Flexiona, tchê Ela flexiona, tchê Vai Ela flexiona, tchê Flexiona, tchê Flexiona, tchê E ela flexiona, tchê Reflexiona, tchê Reflexiona, aos grava, aos grava, aos grava Eu te sei, sou seu amigo, não sou nada Eu prefiro ser o quê? Como é que eu vou guardar todo esse amor Que tem aqui Me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E já poder te levar pra casa E ficar tentando se dar seu amor E não poder o quê? Veja lá Se um dia você me chamar Pra conversar mais de um amor E se contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça É só amizade Só que tá feliz Tem fé em Deus Canta comigo aí Toda vez que você me disser o quê? Eu vou responder só oi Eu com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Estourou, menino! E entre ser seu amigo Não sou nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor Que tem aqui Me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E já poder te levar pra casa E ficar bem quase na sua mão E não poder o quê? Veja lá Se um dia você me chamar Pra conversar mais de uma árvore E se contar que se apaixonou por alguém Vai, quer esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Vai, eu tenho só amizade Só os casais sofreram e a paz Toda vez que você me disser o quê? Eu vou responder só oi Eu com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Estourou, menino Caprícia, dá o grau nessa, Dodô Dá o grau nessa, Dodô Mais uma, papai Olha a pisadinha, menino Uhul Pisa, menino Que eu cheguei Uhul Gelato, bebê Tô vendo suas melhores Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chego lá em casa Oh, oh Fazer a mão com ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer a mão com ela Da boca da minha mulher Só falo que eu não valo em nada Hoje vai ralar é briga Quando o rei chega em casa Depois da briga eu encosto perto dela Chamo ela de vizinha e ela vem me abraçar É tipo Ela não larga eu E eu não largo eu Eu quero uma pura Ela não larga eu E eu não largo ela Ou quando eu chego lá em casa Ou quando eu chego lá em casa Eu vou fazer a mão com ela, menino Olha a pisadinha Uhul Olha o que zé Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ou quando eu chego lá em casa Oh, oh Oh, danadinha Ou quando eu chego lá em casa Eu vou fazer a mão com ela Na boca da minha mulher Só falo que eu não valo em nada E hoje vai rolar é briga Quando o rei chega em casa Depois da briga eu encosto perto dela Chamo ela de vizinha e ela vem me abraçar E é sempre Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Tô quando eu chego lá em casa Oh, oh, oh Oh, oh Aí eu apiso no espinhaço Ah, ah Aí nós vamos fazer a mão com ela Uhul Olha a pisadinha Olha a pisadinha Eita, parei do acertação Bora, nenê Que parei do acertem Já vai, eu dou gravação O garoto da qualidade Do rei da pisadinha Uhul